Mas foi uma história muito linda também Porque uma semana atrás eu tava gritando O nome dos meus líderes e depois eu fiz o gol Da vitória contra o Santos E não foi contra qualquer time, foi contra o Santos Mas era o gol meu E era um outro timaço Você pegou duas partes do Corinthians Tecnicamente de 98 a 2 Na seleção 90 era mais a cara Do Corinthians A raça Montanha era aquele time que dava espetáculo Era um time que tinha mais a cara do Corinthians 98 a 2 mil, não Era uma seleção que o time já sabia a hora que ia ganhar Pra você ver que um ano e meio Ganham quatro títulos, dois brasileiros e um paulista mundial É difícil um time Ganhar dois brasileiros seguidos E aquele time do Corinthians é fundido Mas a cara do Corinthians assim Que era 1x0, pelo amor de Deus, sofrido De 90 98 a gente já dava um espetáculo, uma seleção Eu fiquei sabendo, cara Que de 98 a 2 mil O cara que você mais conversava no Corinthians Era o Dida Não, o Dida não trabalhei com o Cruzeiro No Cruzeiro Não trabalhei com a deus Eu senti muito Não